Não está fácil começar a trabalhar hoje, não está nada fácil. Bom dia companheiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Outsider. Já está novamente a chover, é o que há companheiros. Estava a ver agora as notícias e os cientistas estão muito preocupados. Porquê? Porque durante os últimos milhões de anos a Lua tem vindo a encolher. E eles estão extremamente preocupados. Companheiros, imaginem a Lua a encolher, não é? O resultado que isto vai trazer para daqui a 3 ou 4 semanas. Vai ser complicadíssimo, não é? Ainda bem que já encontraram água em Marte. Eu não sei para que é que serve ter descoberto água em Marte, mas será para fazer uma cerveja artesanal? É que se for, fiz. Se não, se lixa a água em Marte e o encolhimento da Lua. Quer dizer, se a Lua está a encolher, já não há problemas em relação ao aquecimento global. Porque é mentira. Se o aquecimento é global e a Lua está a encolher, nós sabemos que as coisas só encolhem com o frio. Hã? Então, a teoria do aquecimento global é treta. É um problema gravíssimo para o nosso planeta. Há que pensar nisso. E esse arabeja artesanal em Marte não seria mal pensado. Estava eu a conduzir muito bem, tranquilamente, muito na minha vida, não é? Quando começo a reparar que os taxistas começam a buzinar e tal e coisa. Assim, do nada. Basicamente do nada, não é? Os gajos querem que a gente se arrume para o lado para eles poderem passar, não é? Ou então um gajo vai metendo a cabecinha, não é? Dizem, ah amor, só a cabecinha. Quando não pôr ela já deu o pescoço lá dentro, não é? E um gajo vai entrando tranquilamente, com segurança, não é? E depois os gajos lembram-se que deram espaço para um gajo meter a cabeça, depois não querem deixar entrar o TVDE e começam a buzinar e o caralho. E um gajo, eu, e não é um gajo, é eu, ainda dou os quatro piscas porque penso que os gajos deixaram entrar deliberadamente. Mas não, não, não. Os gajos é que estavam distraídos, vêem o TVDE a meter-se e depois começam a buzinar. É assim, mas não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez coisas deste género e de outras já aconteceram comigo e com taxistas. E entretanto puxei aqui pela cachimónia a lembrar-me que tipo de situações é que eu já vivi com taxistas. Pois é, não é a primeira vez que isso acontece, nem a segunda, nem a terceira. E eu lembro-me, numa das poucas vezes que andei de táxi, foi no Porto, o gajo era um mal criado do caralho, quase parecido comigo, quase parecido comigo a nível de palavrões. Mas o gajo era uns atrás dos outros. Caralho, foda-se, periu, isto assim, isto assim, está tudo mal, está tudo fodido, isto é uma merda, isto são todos os filhos da puta, são todos os ladrões e caralho. Pronto, e coisas de género. Essa foi uma das experiências que eu tive. Outras experiências também, outras experiências que eu tive também, é a Seleção Musical, que é uma bosta. Mas isso, pronto, pá, olha, é o que é. Mas eu recordo-me disto e lembro-me, por exemplo, de estar a ouvir muitas, muitas, muitas vezes a Cidade FM, que é o Só Se Quiseres. Ora, são 23h79 da noite, Só Se Quiseres. Então acabamos de ouvir Rod Stewart, mas Só Se Quiseres. Então o tempo presta, amanhã estará a chuva com o nevoeiro, churiscos, pás-vistas, Só Se Quiseres. E qualquer coisa, Só Se Quiseres. E faz-me um bico, Só Se Quiseres. Malta, a malta da Cidade FM não sabe dizer mais nada também. É Só Se Quiseres. Pronto. E eu acabei por misturar alhos com galhos. Eu estava a falar dos taxistas que são uma merda. E depois tem o síndrome da buzina, não é? Um gajo espirra, buzina! Um gajo tosse, buzina! Um gajo dá a pisca, buzina! Um gajo não dá a pisca, buzina! Não é? E é assim que os taxistas funcionam. Não sei se já tiveram essas experiências ou não. Depois há taxistas que vão a conduzir e a... E a falar, a fazer vídeos. Vira! Eu não sou taxista. Calma, 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 calma. É preciso ser muito hipócrita, outsider. Eu sei, eu sei. Mas pronto. Experiências com taxistas. A malta que se assiste ao canal do outsider, tem experiências engraçadas com taxistas. É assim, não é assim. Mas também tive já experiências muito boas com um taxista que me costumava levar para o aeroporto ou apanhar outro carro quando ia de férias para a Espanha, pá. E é o Sr. Alberto. E o Sr. Alberto é um gajo top. Cinco estrelas. Cinco estrelas. E o táxi sempre limpo, sempre arrumadinho. Não fuma, não é fumador, não tem aquele cheiro a tabaco ressequido dentro do táxi e merda de género, não é? Pronto. Essas foram as minhas experiências. Mas depois tinha os outros gajos que é só Cidade FM, Cidade FM, só se quiseres. E eu pergunto aos gajos da Cidade FM se não têm mais nada para meter na boca. Se é só o... Só se quiseres. Pronto. E basicamente era isto que eu queria dizer. Outra coisa. Hoje como está assim um dia de chuva, também queria perguntar se a malta, ou se vocês têm a noção, que o pessoal, quando está a chover, desaprende de andar de carro. Carro, moto, bicicleta, patins e linha, seja o que for. A malta parece que fica estúpida a conduzir. Ainda há bocadinho. Fui ao aeroporto e teve alguém que, sem pisca nem nada, nada, começa-se a encostar, 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 e eu... Oi, 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 onde é que tu mais, caralho? E eu... BUDEINDA, CARALHO, BUDEINDA! Outsider, tu não tomaste as comprimidas hoje? Tomei. Caradinho, tem que... Tomei. E eu só me zino mesmo em casos de perigo. De resto, eu não me zino para manifestar descontentamento ou seja lá o que for. Só mesmo em casos de segurança. Está bem? De resto, mais nada. Eu não me zino, tipo, olha, estou fodido, olha, meteste à minha frente. Ah, não. Aliás, quando eu ouço buzinas que poderão ser hipoteticamente para mim, eu penso, olha, este está a agradecer por eu ter sido mais inteligente do que ele. Ou atravessei um amarelo alaranjado, avermelhado, ou meti-me à frente e ele o gajo nem sequer se apercebeu, ou coisas assim do género, não é? Eu, para mim, quando buzinam para mim, é um orgulho tremendo. Mas pronto, isto sou eu que sou um bocado esquecente. E sou um outsider. What's up, motherfucker? Resumindo e complicando, eu acho que realmente a classe trabalhadora, taxista, não sei se eu posso falar assim ou não, quer dizer, eu posso, não é? É assim um bocado brejeira, não é? Eu fiquei com essa ideia. São um bocado matarruanos das experiências que eu tive, não é? E daquilo também que eu vejo na rua com o síndrome da... Os gajos são um bocado estúpidos. Mas pronto, é a minha opinião. A Cidade FM, conclusão sobre a Cidade FM. É pá, fico com aquela sensação, quem ouve também é um bocado limitado. Não sei, digo eu. Pá, ok, são gostos, não é? E gostos não se discutem. Ou até se podem discutir, não vai levar a lado nenhum, não é? Tu, por exemplo, gostas do que gostas e não é por eu ou o outsider dizer que é um bocado paroulo, não é? Mas vai deixar de fazer, ou ouvir, ou pensar aquilo que seja, não é? Mas fico com essa sensação que malta que ouve um determinado tipo de rádio também está um bocado catalogado. E eu não consigo. Pá, não consigo mesmo ouvir a Cidade FM. Não consigo. Por exemplo, mesmo a comercial, já não consigo ouvir porque é música comercial, meu. E... Deu para entender? Pronto, era isso que eu queria dizer. Bom, então, sou eu que sou pura e simplesmente preconceituoso. Tão simples quanto isso. Pronto, é isso. Pronto. Se inscreva no canal.